Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, galera faz dia que não faz um vídeo para o canal, estou gravando hoje aqui, eu vim aqui testar rapaziada, a nadadeirazinha que eu comprei, nadadeira da Albatroz galera, e um Snoke com duas válvulas, tá aqui galerinha, vou fazer esse vídeo porque procurei na internet por várias e vários canais, várias e várias horas e não achei ninguém testando na prática galera, testando a nadadeira da Albatroz na prática, esse Snokezinho aqui é duas válvulas, tem uma válvula na ponta e uma válvula no fundo, então é isso aí, vim exatamente aqui para testar e falar com vocês aqui, se presta, se não presta, se você pode comprar, custo-benefício, se vale a pena, se não vale, é a primeira vez que eu estou usando isso aqui rapaziada, então vou tentar aprender ainda, usar no rio, mas isso aqui vai ser no rio aberto mesmo aí, não é piscina, não é nada, isso é mesmo um vídeo teste aqui, para quando outras pessoas eu for comprar na nadadeira, saber qual nadadeira eu comprar, porque eu tive uma grande dificuldade, não tinha esse conteúdo na internet, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, beleza? Então deixa lá que parará parará, então bora lá para o vídeo. E galerinha, tá, essa aqui é a meia galera, isso aqui eu me esqueci o nome disso aqui, mas é um acessóriozinho que a gente usa com esse tipo de nadadeira aqui, que não é fechada igual sapato, ela é aberta rapaziada, então eu vou calçar aqui e já já vou testar para nós ver aí o desempenho dela, se vai dar certo, se vai dar certo, se vai dar certo, se não vai dar certo, vai acompanhando aí. Rapaziada, tá no jeito aí galera, nadadeirazinho no pé, lembrando esse modelo aqui é o Batroz, esse aqui é um modelo para quem tem mais ou menos, mais ou menos, 30, que calça 37 para 38, e que tem o peso aí aproximadamente 57 quilos a 65 quilos, que é mais ou menos o que eu estou pesando, porque tem muitas pessoas que eu não explico na internet, mas cada nadadeira vai de acordo com o peso de cada pessoa, não vá achando que aquele pescadorzão que usa nadadeira grande, aí você vai comprar uma grande também e você vai se dar mal usando ela, por quê? Porque às vezes você é uma pessoa pequena que tem um peso abaixo do peso que permite uma nadadeira grande, entendeu? Então é isso aí, vamos fazer o teste dessa aqui, é para uma pessoa que calça 37, 38, e tem o peso aí aproximadamente 55 até 65 quilos. A cabeça do meu pai está ficando pequena, a cabeça do meu pai está ficando pequena, a cabeça do meu pai está ficando pequena, muito bom galera, muito bom galera, e aí eu vou ver o teste desse então... Beleza? Beleza?... Rapaziada, o teste aqui da nadadeira Você me deu um papel de nadadeira 100% funcionando galera Bora lá Bora lá É isso ai galerinha A água está turva Mas testada e aprovada Viu a nadadeira testada e aprovada É isso ai rapaziada Teste da nadadeira aqui Top Passou 100% galera Lembrando Você tem que analisar o seu peso De acordo com o tamanho da nadadeira Não é qualquer nadadeira Não é porque tem um pescador antigo Que usa nadadeira grande Que você vai usar grande Você tem que analisar sua altura Seu peso E o tamanho que você calça Para ai sim Você compra uma nadadeira Do tamanho perfeito Para você beleza É nós que Deus abençoe Até o próximo vídeo Fui Fui